E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo, e esse daqui é um daqueles vídeos que eu acabei esquecendo de gravar antes, então vou deixar aqui registrado um tutorialzinho simples pra ensinar você a jogar aí os pokémons Let's Go com duas pessoas, pra quem não sabe o pokémon tem esse co-op local que dá pra você conectar dois controllers e você e seu amigo, sua namorada, seu primo, tio, padrinho, enfim, dá pra jogar aí de dois, isso porque dá pra utilizar os dois joycons, né, tem o joycon direito e o esquerdo como controle e como você vai fazer isso? Por quê? Aqui eu tenho dois controles, tem esse daqui, o de play 4, e tem esse outro controller aqui, é um pro controller alternativo também tem uma análise dele aqui no canal, caso você se interesse, é muito bom, é um custo-benefício imbatível e tem esses dois controles e a gente vai transformar ele em dois joycons, então vou ensinar vocês a configurar ele certinho, certo? Então, vamos lá, primeiro de tudo, você vai precisar ter um controle com sensor de movimento, infelizmente os controles do Xbox não vão funcionar ou você até vai conseguir conectar, mas na hora de capturar o pokémon você não vai conseguir porque precisa lançar o joycon pra ele ser identificado como um joycon e assim lançar as duas pokébolas ao mesmo tempo primeiro, beleza, vou conectar aqui primeiro o controle de play 4, utilizando aqui o bluetooth mesmo, né, é só apertar o botão do home e do play 4 e do share até ele brilhar, e quando ele estiver piscando aqui você vai acessar o bluetooth aí do seu PC então é só conectar, caso você não tenha os aparelhos bluetooth, é só encontrar, e como eu utilizo o notebook, o bluetooth já é padrão, certo? então vou estar emparelhando aqui, adicionar o novo dispositivo bluetooth, já encontrou aqui o do play 4 e ele já conectou, né não sei se vocês estão vendo aqui porque eu não tenho um controle da câmera, beleza, o do play 4 está conectado agora eu vou conectar, deixa eu só remover isso aqui, agora eu vou conectar esse outro daqui que é o alternativo que vai ser meu outro joycon então pra ele também o procedimento é simples, só vou esperar ele ligar e eu vou adicionar aqui também com o bluetooth pro controller, ele vai identificar, isso aqui é um pouquinho mais demorado pra conectar, mas ele conectou aí como controle 2, certo? dá um concluir aqui, vou minimizar agora vamos fazer a configuração primeiro do controle 1, que no caso vai ser o do play 4, vai ser o player 1 então só vem aqui em controles, player 1, você vai colocar o controle conectado e aqui você vai selecionar o ps4 controller, a gente vai colocar ele como o joycon aqui do lado esquerdo perceba que o do play 4, ele já vai ser identificado automaticamente aqui, o joycon, o joycon não, perdão, o analógico é esquerdo e o, no caso, o xy, o a e o b, ele vai ser trocado pelas setas então, o que é que você tem que fazer? você simplesmente vem aqui, onde tem o the pad up, você vai apertar o triângulo, o left, o quadrado, o right, o bolinha e o down, o x porque assim ele vai identificar pra ti como o triângulo, né, as teclas mesmo como normal aí os outros botões, ele já vem mapeado corretamente então, já estamos com o controle do play 4 configurado, agora vamos configurar o pro controller só vem aqui em play 2, certo, connected control e você vai selecionar aqui, no caso, o right joycon porque aqui, no caso, foi o left, então tem que ser o right, obviamente aqui é só selecionar o Nintendo Switch pro controller e ele também já vai identificar pra ti automaticamente no caso, o zl, o rur o analógico, no caso, ele vai pegar o analógico direito só que é meio ruim você movimentar o boneco com o analógico direito e também tem que fazer as ações aqui com os botões mas dá pra você trocar pro analógico esquerdo pra fazer a movimentação aí dos personagens só vir aqui em right stick e você vai, deixa eu botar aqui, ó feito isso, é só você pegar aqui o controller deixa eu ver, voltar aqui novamente vai em configurações, controller colocar aqui um conectado pra ele conseguir identificar então já identificou lá pra mim vamos dar aqui um confirmar e vamos carregar o jogo com o jogo aqui carregado ah, eu consegui fazer o analógico esquerdo funcionar só vir aqui em configurações de novo só pra critérios mesmo pra você saber, né coloca aqui o controller conectado verifique se ele tá verde, né porque senão não vai dar certo quando você clicar a primeira vez primeiro você vai movimentar o joystick na horizontal e depois na vertical então dá pra esquerda e direita cima e baixo então ele já vai identificar pra ti automaticamente os outros, o x, y, o a e o b é normal mesmo ele já vai pegar pra ti e também os gatilhos já ficam movimentados percebam que aqui embaixo nos dois tem SDL então quer dizer que o movimento já tá ativado, certo? a gente não precisa configurar aqui o movimento então tô aqui com o boneco deixa eu ver aqui, ó esse aqui é o principal pra você chamar o secundário é só você balançar o segundo controle aí ele cai do céu, certo? então deixa eu sair aqui porque quem é o host da partida no caso o principal que é aqui do Play 4 você que consegue movimentar a câmera o outro personagem ele tem que te acompanhar se eu não sou enganado se você movimentar muito o outro ele vai tem que chamar ele de novo então ele vamos lá ele cai do céu, certo? e só o host consegue pegar Pokémon por exemplo aqui no secundário se a gente vir ele não consegue pegar então vamos pegar esse Digpluff aqui eu acho que é Digpluff, enfim e aí pra lançar a Pokébola galera, vocês tem um sistema de deixar o Player 1 pronto e ele dá uma vibrada e o Player 2 também pronto ele também dá uma vibrada e aí você lança as Pokébola assim, eu só tenho que tomar cuidado se não lançar aqui na tela do PC eu vou ter um prejuízo então não me responsabiliza por isso se você lançar os controles aí quebrar o controle quebrar a tela de PC tome bastante cuidado quanto a isso porque é meio que uma gambiarra o ideal seria ter os Joy-Cons mas como eu não tenho um Joy-Con então a gente tem que lançar aqui do jeito que a gente vê mesmo tá vendo? aqui você tem que ter bastante você tem que ter bastante coordenação quanto a isso então vamos passar pra cá bom, é isso galera o objetivo do tutorial é mostrar pra vocês que funciona corretamente a questão aqui de você estar utilizando o controle pra estar lançando Pokébola pra pegar as coisas o ruim é que tem que ser sincronizado se você não lançar sincronizado aí não tem como capturar certo? tá vendo? o 2 aqui conseguiu mas vamos ver se ele vai capturar aqui eu acho que vai beleza então capturou aqui no player 2 e aí ele vai pro player 1 se eu não estou enganado mas é bem útil caso você tenha dois controllers com sensor de movimento dá pra você utilizar os dois sem problema nenhum lembrando que esse controle aqui que eu tô utilizando como player 2 eu já fiz a análise dele caso você queira tá adquirindo vou deixar o card no canto superior direito e também o link de compra e o link de análise do vídeo aí na descrição caso você queira ver ele saiu por mais ou menos 107 reais então tem todos os recursos ele funciona muito bem em wireless e como vocês viram dá pra lançar as Pokébolas também como um Joy-Con o ideal seria ter o Joy-Con mas como não temos a gente sempre dá pra fazer essas gambiarras qualquer dúvida deixa aí seu comentário que eu sempre vou estar tentando responder e tentar te ajudar forte abraço valeu falou 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 Legenda Adriana Zanotto